Sempre Tem Um Não Chegou Vem, Valir, vem, vem Mas sempre Tem Um Moral Instincou o Assulto Será melhor não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo E vai ser Tem Um Moral Instincou o Assulto Será melhor não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É, nem precisa se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim E vai ser Tem Um Moral Instincou o Assulto Será melhor não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo E vai ser Tem Um Moral Instincou o Assulto Será melhor não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Vai ser Tem Um Moral Todo mundo Por que então Onde é que também Fica Comentário Quarta E vai ser Tem Um Moral